Olá, querido irmão, amada irmã, a paz esteja contigo. Hoje é quinta-feira, 27 de julho. Estamos na 16ª semana do Tempo Comum e meditaremos na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a voz foi dada o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumprem neles a profecia de Isaías, haveréis de ouvir sem nada entender, haveréis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos nem ouvir com seus ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, o Senhor faz um louvor a todos os que estão ao seu redor. Felizes são os vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. Estas palavras de Jesus dirigem-se também a nós que temos a felicidade de ter acesso à salvação por Ele operada. Que sorte a nossa em poder contemplar a salvação de nosso Deus. Não poderemos viver como se fosse algo normal. Nós não podemos perder a capacidade de nos maravilhar perante a tão grande dádiva como nos diz Jesus. Garanto-vos que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós estáis vendo, mas não viram. Com Ele chega a plenitude dos tempos e nós estamos nesta plenitude. Já estamos no templo de Cristo, no tempo da salvação. É verdade que não vimos Jesus com os nossos próprios olhos, mas nós já o conhecemos. Pode ser que não o tenhamos escutado com nossos ouvidos, mas sim, escutamos e escutaremos as Suas palavras através da igreja e da pregação. O conhecimento que a fé nos dá, embora não seja sensível, é um conhecimento autêntico. Põe-nos em contato com a verdade e por isso nos dá felicidade e alegria. Agradeçamos a Deus pelo dom da fé. Tentemos que o trato com Jesus seja próximo e não distante, tal como o tratavam aqueles discípulos que estavam ali juntinho dele, que o viram e ouviram. Não olhemos para Jesus indo do presente ao passado e sim do presente ao presente, porque nós estamos realmente no Seu tempo, um tempo que não acaba. A oração deve ser um falar com Deus e a Eucaristia recebê-Lo. Garantemos-nos esta proximidade e nos fazemos realmente felizes ao vê-Lo com os olhos e ouvidos da fé. O Reino dos Céus foi inaugurado na Terra por Cristo. Resplandece para os homens na Palavra, nas obras e na Sua presença ao nosso meio. Permitamos, pois, que Ele seja real também em nosso coração e na nossa vida, não somente na nossa memória. Assim seja. Amém. Que recaia sobre Sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela audiência e compartilhe esta meditação com os seus. A ajuda a Evangelho chega cada vez mais longe. Até amanhã com mais um Palavra da Salvação. Legenda por Sônia Ruberti